Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 Olha, passa um monte de coisa na cabeça, né? A gente ficou meio perdido ainda, a ficha ainda não caiu totalmente, mas é chegar, o Hever já tá falando que tem discurso, que já tem não sei o que, então a gente tem que tomar cuidado aí porque a gente sabe que vai ter um companheiro bastante experiente, que é o Hever, espero que ele possa passar essa experiência de seleção pra gente, que a gente possa chegar lá, ter a cabeça tranquila, fazer o que a gente vem fazendo dentro do Atlético, pra que não haja nenhum problema e que a gente possa ser lembrado mais vezes.